A Ministra das Finanças, Vera Davos, afirmou na última quarta-feira que vai manter a sua aposta na melhoria da saúde das finanças públicas através de um sistema tributário moderno, transparente, justo e equitativo. A governante manifestou tal posicionamento quando falava na cerimónia de tomada de posse dos membros do Conselho Fiscal, diretores, consultores e conselhos de administração das empresas dos Ministérios das Finanças e da Energia e Águas. Ao dirigir-se aos recém-impossados, apelou-os a se dedicarem na tarefa que lhes foi conferida. Todos nós já tivemos ao longo das nossas vidas momentos marcantes. Muitos de nós somos mães e somos pais. Todos damos importância às etapas que cumprimos no plano profissional, pessoal e familiar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar indiferente ao momento em que se jura servir o seu país. Há um momento em que o exercício das suas responsabilidades passa a contar verdadeiramente para melhorar a vida de pessoas concretas. O vosso juramento requer que ponham ao serviço da Angola, das suas instituições e dos angolanos, todo o vosso esforço, a vossa inteligência, o vosso conhecimento, sempre renovado, a vossa experiência e a vossa boa vontade. É isso que se espera de todos. Mas nunca fazendo nada isoladamente. Por sua vez, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que testemunhou o ato, afirmou que o setor está num processo de empresarialização. Estão a ser criadas empresas em todas as províncias, ou seja, cada província deverá ter, em princípio, uma empresa. Esse processo está quase concluído. E o que se pretende com estas empresas é que elas sejam capazes de gerir os ativos. As infraestruturas estão a ser construídas nessas províncias para que haja, de facto, capacidade suficiente para prestar um bom serviço aos consumidores. Em relação aos constrangimentos, afirmou que a falta de capacidade de manutenção fez com que, nas zonas rurais, muitos sistemas hídricos paralisassem. João Batista Borges referiu que, entre os projetos previstos para este ano, a nível do seu setor, está a criação de um sistema de abastecimento de água em Dalatando, província do Coanza Norte, com a duração de três anos.